Olá amigos, este dia quero mais uma vez deixar três versículos da Palavra de Deus, que você possa estar meditando nesses versículos, porque tenho certeza que eles irão falar contigo, porque a Palavra de Deus sempre está pronta para falar conosco. Mas antes, se inscreva aí nesta plataforma, caso você ainda não seja inscrito, ative também o sininho, e assim você estará recebendo todas as novidades. E sentir o desejo no coração aí de abençoar esse trabalho, essa obra, e fazer com que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus, é só deixar o seu like, e assim o YouTube estará entregando para mais pessoas. Vamos à palavra. No livro de 1ª Tessalonicenses, 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, diz assim, São três versículos recheados de bênçãos para as nossas vidas. Quando Paulo escreve, escrevendo aos irmãos tessalônicos da igreja de Tessalônica, aos irmãos Tessalonicenses, então ele deixa claro esses versículos que estão dentro de um contexto onde os irmãos deveriam estar sempre felizes por servir a um Deus que é de bondade, um Deus que é de misericórdia, um Deus que é bom pastor, que está sempre pronto para cuidar, abençoar e proteger as suas ovelhas, os seus filhos. Por isso ele estava dizendo, nós temos N motivos para nos alegrarmos por servir a um Deus tão grandioso e tão bondoso. Por isso a palavra diz, regozijai-vos sempre, é a mesma coisa dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. E o versículo 17 diz, orai sem cessar. Por que orar é tão importante? Porque orar é como um diálogo que você estabelece com sua família, com seus amigos, na escola, na igreja, na faculdade, em qualquer lugar. Onde você estiver, você está sempre dialogando, conversando com alguém. E quando você tem intimidade para conversar com alguém que você conhece, essa mesma intimidade você pode ter para com Deus. Porque é Ele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que conhece e sonda os nossos corações e as nossas vidas. Por isso Paulo diz aos seus irmãos e irmãos da igreja de Tessalonsensas, vamos orar sempre, orai sem cessar. Ou seja, não devemos orar só quando estamos precisando de uma bênção, de uma ajuda física, material, espiritual, qualquer que seja. Devemos orar sempre, porque Jesus Cristo orou em todos os momentos, bons e ruins. Orava no monte, orava nas sinagogas, orava com seus discípulos, enfim. Porque Ele sabia que essa comunicação com o Pai era muito importante. Por isso que serve também para nós outros hoje. Vamos orar, falar com Deus, comunicar com Ele aquilo que estamos sentindo, ou agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos dado todos os dias. Talvez você pode pensar assim, olha, mas eu tenho pedido tanto para Deus e Ele não me responde, está em silêncio. Muitas vezes é no silêncio de Deus que Ele opera os seus grandes milagres. E o versículo 18 diz assim, Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Deus quer que nós sejamos gratos. Paulo está dizendo, olha, amados queridos irmãos, Deus se alegra quando você se alegra e dá graças por tudo quanto Ele tem feito nas suas vidas. Porque todos os dias Ele nos abençoa. O fato de estarmos acordados, de acordarmos todos os dias pela manhã, já é um motivo para agradecer a Deus. Porque muitas pessoas talvez vão dormir e ao acordar, talvez nem acordem, já não tem a possibilidade mais nem de abrir os olhos para agradecer. Por isso, lembre-se disso. Quando você acordar, lembre de falar com o Senhor e agradeça a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que Ele está nos dando. Porque a nossa vida pertence a Ele. Tudo é dEle. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso Paulo diz assim, Em tudo dá graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Obrigado. E já agradeço esta oportunidade de estar fazendo mais este vídeo e que Deus esteja abençoando a sua vida, as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus.